Se for estentado, não deve ceder, resiste ao pecado até o vencer. Ser muito valoroso, com fé que Deus dá, então o inimigo de ti fugirá. Não manches as vestes que Cristo lavou, para embranquecê-las, sangue derramou. Rejeita o pecado, procura imitar, os que o vencerão sem desanimar. Se forças te faltam para combater, Deus onipotente pode te valer. A quem busca auxílio, vitória dará, jamais confundido, Ele o deixará. Só em Cristo confia, seja noite ou dia, reterás alegria em teu coração. Só em Cristo confia, seja noite ou dia, reterás alegria em teu coração. Reterás alegria em teu coração. Grande é a tormenta e a tribulação. Muitos são os combates, grande a tentação. Mas Jesus, meu rochedo e fiel guardião, É a fortaleza que dá proteção. É Jesus, meu refúgio, meu fiel protetor. E nele, abrigado, terei seu vigor. Cada dia que passa, sinto mais seu amor. E a vida celeste do meu Salvador. Ao Senhor mais unido, eu almejo viver. E cumprir neste mundo, seu glorioso querer. Os seus passos seguindo, eu irei receber. Mais força e coragem, a fim de vencer. É Jesus, meu refúgio, meu fiel protetor. E nele, abrigado, terei seu vigor. Cada dia que passa, sinto mais seu amor. E a vida celeste do meu Salvador. Vou com fé no meu Mestre, a tormenta enfrenta. Mesmo que fortemente, ela se levanta. Com Jesus, a vitória, eu irei alcançar. Pois suas promessas, não podem falhar. É Jesus, meu refúgio, meu fiel protetor. E nele, abrigado, terei seu vigor. Cada dia que passa, sinto mais seu amor. E a vida celeste do meu Salvador. E a vida celeste do meu Salvador. É Jesus, meu refúgio, meu fiel protetor. E nele, abrigado, terei seu vigor. E nele, abrigado, terei seu vigor. Cada dia que passa, sinto mais seu amor. E a vida celeste do meu Salvador. 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 Tu és o amigo sincero e leal. Dos que te adoram, Senhor. Tu sempre os protege e os livra do mal. Por tua palavra de amor. Com teu poder, Senhor. Sempre guardas as nossas almas no teu grande amor. Ó Jesus Redentor. É sempre fiel, ó Jesus Salvador. Do céu nos trouxeste a luz. Sofreste por nossa amargura e dor. No duro madeiro da cruz. Com teu poder, Senhor. Sempre guardas as nossas almas no teu grande amor. Ó Jesus Redentor. Por ti, ó Jesus, temos vida eternal. Também as riquezas reais. As quais nos darás no teu lar celestial. Se formos em tudo leais. Com teu poder, Senhor. Sempre guardas as nossas almas no teu grande amor. Ó Jesus Redentor. Com teu poder, Senhor. Com teu poder, Senhor. Com teu poder, Senhor. Sempre guardas as nossas almas no teu grande amor. Ó Jesus Redentor. A tua obra de amor contarei. Ó glorioso Jesus. Que os pecados perdoas direi. E que do mundo és a luz. Vem, Rei eterno. Vem, Rei da glória. Meu coração abençoa. Onde meus lábios e anunciarei. O evangelho da graça sem pão. O evangelho da graça sem pão. Pelo Espírito Consolador, concederás Teu saber Vem, Rei eterno, vem, Rei da glória Meu coração abençoa Unge meus lábios e anunciarei O Evangelho da graça sem pão Por Tua graça me deste o bem A paz, a vida, o amor Certo darás esta graça também Aos que Te buscam, Senhor Vem, Rei eterno, vem, Rei da glória Meu coração abençoa Hoje meus lábios e anunciarei O Evangelho da graça sem pão Vem, Rei eterno, vem, Rei da glória Meu coração abençoa Hoje meus lábios e anunciarei O Evangelho da graça sem pão A esperança de entrar na glória Nos sustém fiéis a nosso Deus É para os santos neste caminho Agora que vem dos céus Cristo entrou nos céus primeiro Ele é o nosso precursor É o sumo sacerdote eterno Junto a Deus o Criador Na esperança que está proposta Firme está a nossa vocação Ela sustenta Ela sustenta a nossa alma Através da provação Ela sustenta a nossa alma Cristo entrou nos céus primeiro Ele é o nosso precursor Ele é o nosso precursor É o sumo sacerdote eterno Junto a Deus o Criador Junto a Deus o Criador Ele é o Criador Ele é o Criador Cristo entrou nos céus Cristo entrou nos céus primeiro Ele é o nosso precursor Ele é o nosso precursor É o sumo sacerdote eterno Junto a Deus o Criador Junto a Deus o Criador Ele é o Criador Ele é o nosso precursor Ele é o nosso precursor Ele é o nosso precursor É o sumo sacerdote eterno Junto a Deus o Criador Junto a Deus o Criador Ó Senhor, vem visitar-me E alentar na minha fé Eu desejo consagrar-me E alcançar de Ti mercê Com o Espírito Divino Vem Jesus me batizar Aos Teus pés eu me inclino E Te rogo sem cessar Ó vem, Senhor Com Teu dom me consolar Ó Jesus, és minha sorte És a minha salvação Faz-me firme, faz-me forte Pela Tua Santa alção Com o Espírito Divino Vem Jesus me batizar Aos Teus pés eu me inclino E Te rogo sem cessar Ó vem, Senhor Com Teu dom me consolar E ao fim serenditoso Pois contigo estarei No Teu reino glorioso Face a face Face a face eu te verei Com o Espírito Divino Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Com Teu dom me consolar Ó vem, Senhor Vem, Senhor Com Teu dom me consolar Teu Espírito Terrama Sobre Teus Fies Senhor Que humildes E contritos Buscam O Consolador Vem com Teu poder Senhor Teu povo Fortifica Com O Bom Consolador Vem, oh, vem Batizão Teu Espírito Derrama A promessa Cumpre, oh, Deus Enviando Aos Teus Filhos As virtudes Lá dos Céus Vem com Teu poder Senhor Teu povo Fortifica Com O Bom Consolador Vem, oh, vem Batizão Teu Espírito Derrama Revestindo-nos de amor Os Teus Dons Maravilhosos Enriquece No Senhor Vem com Teu poder Senhor Teu povo Fortifica Com O Bom Consolador Vem, oh, vem Batizão Vem com Teu poder Senhor Teu povo Fortifica Com O Bom Consolador Vem, oh, vem Batizão Vem com Teu poder Senhor Teu povo Fortifica Com O Bom Consolador Vem, oh, vem Batizão Este mundo Mais nada Esperarei Em Jesus salvação já encontrei Nele eu sempre hei de confiar E de coração amar Outro bem não procurarei Outro bem não encontrarei Em Jesus meu Senhor Sempre devo confiar Pois quem pode me proteger Deste mundo enganador Só Jesus meu Mestre e Salvador Meu Rei, Eternal, Pastor É vaidade o que no mundo há Tudo em breve aqui se vindará Viverei para sempre com Jesus Se andar em sua luz Outro bem não procurarei Outro bem não encontrarei Em Jesus meu Senhor Sempre devo confiar Pois quem pode me proteger Este mundo enganador Só Jesus meu Mestre e Salvador Meu Rei, Eternal, Pastor Este mundo mais nada me seduz Minha glória e riqueza é Jesus Receber eu desejo lá no céu Tudo tudo o que me prometeu Outro bem não procurarei Outro bem não encontrarei Outro bem não encontrarei Em Jesus meu Senhor Sempre devo confiar Sempre devo confiar Pois quem pode me proteger Pois quem pode me proteger Este mundo enganador Só Jesus meu Mestre e Salvador Meu Rei, Eternal, Pastor Meu Rei, Eternal, Pastor Meu Rei, Eternal, Pastor Outro bem não procurarei Outro bem não procurarei Outro bem não encontrarei Outro bem não encontrarei Em Jesus meu Senhor Meu Senhor Sempre devo confiar Pois quem pode me proteger Este mundo é enganador Só Jesus meu Mestre e Salvador Meu Rei, Eternal, Pastor Deus quis ao mundo manifestar A perfeita caridade Pelos profetas fez anunciar A justiça e a verdade Essa justiça que é Jesus Enviada foi ao mundo Manifestando por sua luz O amor que ao céu conduz A justiça divina É Jesus o Salvador Sua sã doutrina Que conduz ao Criador Que conduz ao Criador Essa justiça nos libertou Da condenação vindoura Deus por Jesus Deus por Jesus Nos predestinou Para a glória duradoura Somos agora remidos seus Exaltemos o seu nome Ele nos fez cidadão dos céus E herdeiros E herdeiros do bom Deus A justiça divina É Jesus o Salvador Sua sã doutrina Que conduz ao Criador A justiça divina É Jesus o Salvador Sua sã doutrina Que conduz ao Criador Sua sã doutrina Que conduz ao Criador Se conduz ao Criador Venha, Jesus Ó alma errante Ele é o sumo pastor Nele acharás a graça abundante A vida, o amor Venha Jesus Ó alma cansada Do pecado e da dor Sempre serás Por Ele amparada Ó venha o Senhor Venha Jesus Ó alma aflita Vem aos pés do Senhor Receberás a paz infinita De Deus Criador Receberás a paz infinita De Deus Criador Que Deus Criador Que Deus Criador De Deus Criador Transcrição e Legendas Pedro Negri